Olá. Não gostas de gatos? Tenho uma fobia aos gatos. É a minha melhor fobia. Olá. Não gostas de miau? Nem me faças esse barulho, não posso falar. Tenho fobia a gatos, Marta. Sabes que é uma fobia enorme? Isto está mesmo aqui a cheirar uma esturro. Gonçalo? Diga. Pode destapar a caixa, por favor? Não, não, não me façam isso, por favor. Posso ser com esta coisinha aqui atrás? Assim afastar o pano. Faz assim, estás a ver a pontinha? Estás a tentar-lhe o bicho? Um bicho, uma comida, algo. Não, é isso. Deixa eu só ver se... Ai! Não, não mexo mais ali. Nem pensar. Gonçalo, tens isto para fazer? Nem pensar. Ai, tenho-me a cuspar. Ai! Está lá uma coisa, Marta. Abra uma porta. Já que vi uma coisa ali. Ai, que monjo! Eu não percebo o que é que é aquilo. É pequenino demais. É pequenino? É. Hã? É pequenino. É tipo assim. Ai, é pequenino o gato. Ai, 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 não! Não, Marta, não. Não, não, não. Não, não quero. Não quer ver. Ai, não, Marta! Não, 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 não. Não me tires. Há opressão, por favor. Ai, ai! Não, não! Ai, ai, ai! Ai, Marta, para, 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 para. Manda-me abrir a porta, rápido. Vou ver. Ai, que monjo! Ai, 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 ai. Ai! Ai, ai! 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 Era isso? Está me falando? Era? Não, mas eu não toco. É um peluche, Gonçalo. Mas está bem, mas faz-me confusão. Não dizes nada disto. Se passou, não dizes ali nada fora, viste? Quem deve ter ouvido isto de dois berros. Mas não dizes o que é que foi e o que eu fiz? É sempre uma coisa curiosa, como é que as pessoas não percebem o que é que é fobia, não é? Normalmente os concorrentes ficam com fobia aos outros concorrentes que não percebem fobias. Porque você vê-se que está ali aterrorizado. E ainda fez um tratamento, curou-se da fobia dos gatos, que ficou só melhor. Melhorou um bocadinho, melhorou um bocadinho, não estou curado. Eu olho para isto e digo assim, a palhaçada que eu ali fiz, mas as pessoas não entendem. E não entendiam o que era uma fobia. Eu não queria dizer, quando entrei, que tinha uma fobia a gatos. Eu lembro que você até dizia que não ia a casa de pessoas, que tinham gatos, não é? Aliás, a minha tia, o meu primo fez agora anos, e eu não fui lá derivado a isso mesmo, porque tem gatos. Então a festa tem que ser no outro lado. Nem coi por nós lá foi. Melhorou um bocadinho. Hoje eu vejo num passeio um gato e já consigo mais ou menos encarar. Antigamente não conseguia. Está bom, mas as fobias têm sido respeitadas também. O Pedro Camila também tinha fobia à palhaça e ninguém percebia porque é que ele... Aí está. E por falar em gata.